Meu nome é Marcela, eu sou faxineira, eu tenho uma companhia de limpeza aqui nos Estados Unidos e eu vim aqui no Coaching Quântico de Nova York e eu experienciei realmente uma abertura porque pra mim foi esclarecedor agora o que eu tenho que mudar na minha vida. Eu percebi que agora é através da família, que foi muito esclarecedor e só trazendo esse esclarecimento pra mim me fez perceber que eu preciso me conectar mais com os meus pais, foi uma experiência surpreendente eu nem tenho palavras pra poder dizer que mensurar a minha experiência, eu tenho profunda gratidão por esses três dias, por essa conexão e é isso, eu só tenho que agradecer muito pelas meditações que me fez ficar numa vibração totalmente diferente do que eu costumo ficar no meu dia a dia, estresse e é isso, muita gratidão por esse momento, por você, o Alice, que realmente muda as vidas e eu quero te agradecer profundamente, do fundo do meu coração, por ter tocado dessa maneira na minha vida.